Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês. Antes de mais nada, eu não sou especialista em nenhum tipo de áudio, então não me julguem, caso vocês saibam mais. Estou trazendo isso aqui para pessoas que realmente não sabem nada, ou quase nada como eu, tá? Eu tenho uma música, acho que vocês já devem ter reparado se vocês conhecem o canal, que todo vídeo meu tem uma música de fundo e eu uso a música de um cabocloquinho. Agora sim achei ele. Procurando a música desse cara, uma das músicas dele que eu sempre coloco, eu tenho autorização dele para fazer isso, viu galera? Então, bom, enfim, antes que vocês pensam qualquer coisa, eu conheço ele pessoalmente e tal, eu uso as músicas dele. Uma das músicas, deixa eu ver o nome certinho, Listen to a Melody. Essa aqui, exatamente, tá? Ela tem um vocalzinho e eu queria tirar esse vocal. Outra coisa, me desculpe pela qualidade do áudio, mas toda vez que eu abria o Audacity, ele me deixava os microfones múdicos, tanto o microfone do próprio notebook, quanto o microfone externo que eu uso para gravar, então estou usando uma outra fonte de gravação, tá? Um microfone de outro lugar, de outro dispositivo para poder gravar e se o áudio ficar ruim, eu espero que pelo menos dê para entender, para a gente poder fazer o vídeo aí, certo? Então vamos lá, a ideia aqui é a seguinte. Bom, tá legal esse pedacinho que eu peguei, eu acho que eu peguei bem em cima mesmo, de onde eu queria. Enfim, esse vocal eu queria tirar, porque eu acho que esse vocal pode ser um motivo de distração no vídeo, pode não ficar legal, pode atrapalhar a compreender o que eu estou falando, né? Então, eu queria tirar essa voz. Essa voz. Na verdade, eu já tirei a voz, né? Vocês podem ver que ela está aqui, por exemplo, essas duas aqui. Eu já tirei a voz do que eu queria fazer aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como eu fiz, tá? Existem várias técnicas, várias maneiras, e essa aqui é apenas uma delas, beleza? Vamos ver então como é que é. Vamos achar de novo lá. Acho que vai mais para cá, né? Isso. Então, eu vou pegar aqui esse pedaço. Deixa eu ver isso aqui. Tá, mais ou menos aqui vai tendo a voz, né? Selecionei mais ou menos o pedaço que tem a voz. É óbvio que vocês podem selecionar a música inteira. Eu quero mostrar algumas diferenças no final. Vocês vão entender que eu estou pegando só esse pedaço da música. Vocês vão entender porque eu estou pegando um pedaço aqui em vez de fazer com ela inteira. Relaxa, tá? Só vai com o flow aí que vocês vão entender o que o Tutilulu quer hoje. Bom, então esse pedaço aqui tem voz. Eu não quero essa voz. Vou selecionar o que eu quero. Se eu quiser a música inteira, como eu disse, só dar um Ctrl A para você selecionar a música toda. Vamos ver aqui em efeitos. Mais uma coisa, se vocês vão acharem o efeito aqui, pode ser que está por aqui, nos plugins de tanto a tanto. Aqui no meu caso de plugin 15 a 17, nós temos dois plugins de remoção de vocal. Bom, um de remoção e um de redução e isolamento. Eu achei o resultado deles muito parecido, então eu vou ensinar a mostrar como é que faz com os dois. E aí você avalia de acordo com a sua situação, com a sua música, com o seu cenário. Vamos começar pela redução de vocal e isolamento. Nós temos aqui no comando já algumas coisinhas aqui, né? Então, de tudo aqui, na verdade, a maior parte eu não sei nem o que quer dizer. Como é remover centro, isolar centro, não sei o que esse centro que está dizendo aqui, não faço nem ideia. Eu sei que nós poderíamos trabalhar com esses primeiros três, só que parece que os dois aqui eles vão isolar só o vocal. Então vamos remover o vocal, tá? Eu não quero isolar, quero remover. Eu posso visualizar. Ouvi uma prévia, tá? Do que está sendo feito, porque agora a gente pode trabalhar com a força. O corte baixo, o corte alto. Na verdade, a força eu não costumo mexer muito não. Eu costumo mais trabalhar com o corte de baixo aqui. Nesse caso, o corte alto, porque o grave é o vocal agudo, né? Agora eu vou descrever algumas coisas para vocês, porque eu tenho quase certeza de que não vai dar para reproduzir isso da maneira que eu estou gravando. Quando eu aumentei aqui o corte baixo, o que aconteceu? O que aconteceu? Obviamente, né? Alto-falante de notebook não é lá muito bom. Eu tenho um Predator. Alto-falante medíocre, normal e corrente como todos. Quando eu amentei aqui Ele começou a dar muito mais grave Na batidinha lá E do ponto que tá clipando Tá distorcendo um pouco Então assim, é mais ou menos isso que aconteceu Foi mais ou menos esse o comportamento Aqui que eu tive Quando eu amentei muito Em contrabatida Quando eu amentei o alto aqui O corte alto Ele, vamos dizer se ele tirou O vocal como ele tira Mas ele não deixou a música Tão esquisita, tá? Porque ela parece ficar mais fechada aqui Tá vendo que o vocal ainda existe Mas mais abafado Aonde quando eu aumento Ele, bom, ele continua abafado Só que ele, vamos dizer se ele tá mais no fundo Muito mais no fundo Como se a moça estivesse do meu lado E essa moça gritando estivesse a, sei lá 500 metros de distância Então já fica bem mais É, é, distante essa voz dela, tá? E quanto mais eu aumento no meu caso aqui O corte alto É, mais essa voz Só que, bom, desse meio Que tava aqui, sei lá Vamos pôr em 13 mil Pra 18 mil Ah, não mudou mais muita coisa não É, bom Eu vou dar um ok aqui Enquanto ele vai renderizando essa parte aqui O que acontece? Vocês viram que a onda mudou um pouco, né? Eu vou deixar eu tocar agora a música um pouco mais De antes Pra vocês perceberem uma coisa É, que vai mudar Vamos dizer, a sonoridade da música Ela tava bonita Encorpada Dinâmica E aqui vai ficar um pouco mais rasa Um pouco mais feia É, é o preço Por redução de vocal Uma música pronta, tá? Até onde eu saiba Como eu disse Eu sou um Um amador E luz muito chulé Luz muito fuleiro É, eu não Conheço Outra maneira De fazer isso Com que você não tenha perda Nesse caso De uma música mono, tá? Bom Foi tirado o vocal A diferença É sutil, mas existe Você percebe Mas não é gritante Tá? É, até porque Nesse caso específico Do meu cenário Dessa música aqui É, ele passa de um tipo De batida aqui Pra depois Pra outro tipo de batida Então vamos dizer assim Ah, foi Não tá, tá legal Não tá ruim Não é como se ele mudasse A batida no meio da história, né? Agora, bom Eu vou dar um Ctrl Z aqui pra voltar Só pra eu voltar Mais uma vez Só pra vocês perceberem Qual é a diferença Certo? E agora vamos tentar Usar ali Aquele outro efeito De redução Perdão De remoção De vocal 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 É bem parecida Você também tem Algumas opções aqui Tipo Remoção de vocal Ou dar bug No audacity Quando eu clico aqui Se não me engano Ele travava Mas enfim Essa árvore também Não vai ajudar Muita gente não Creio eu Tanto na escolha De remoção Quanto nas frequências Mais uma vez Vai ficar a par Do que Do seu cenário Da sua música Etc e tal Então eu vou deixar Como já entrou aqui Sem meu cenário Vou visualizar Pra ver como é que tá Tá bastante Tem muito agudo Na música Vamos ver Vou aumentar aqui O grave Talvez tenha deixado Um pouco mais de grave Mas não mudou Muita coisa Vamos aumentar aqui O parcial Continuou Ruim Tá Eu vou descrever Pra vocês agora O que eu tava Tentando Resolver Aqui É o seguinte O que tá acontecendo É A diferença Do efeito Anterior Pra esse efeito É que ele deixou A música Muito mais aguda Muito mais reta Mais chata Mais plana Vamos dizer assim No equalizador Onde eu perdi Muito mais grave Eu fiquei só com o agudo Então tá nem plano Tá uma linha linear Subindo um pouco Mais pro agudo Então essa música Com essa remoção De vocal Vai ficar ruim De se ouvir Com fone de ouvido Por exemplo Ou muito alto Num som realmente bom A voz sumiu Mais ou menos Do mesmo jeito Não mudou muita coisa Então é assim A remoção de vocal É um efeito E funciona Eu prefiro usar a redução Tá Vamos ver aqui Remover Banda de frequência Ele realmente remove A banda de frequência E a voz continuou Então não ajudou a gente Nesse caso Isso seria por exemplo Vamos dizer Que eu quisesse Vamos Tirar um pouco de grave Tirar um pouco de agudo Não me ajudou em nada Creio eu Até Reter banda de frequência Também não tirou Então tem que ser simples Expecto completo É E tá aí Vamos dar o ok Mudou também As nossas ondinhas ali Vamos dar o play Com um pouquinho mais De musculante Que a gente virou Né Bom E tá aí Como eu disse Eu prefiro usar O outro efeito Você vai ter que confiar Um pouco aqui No meu caso No meu ouvido No meu computador Do som Vamos dizer De uma forma mais natural Que assim Ele fica melhor Nesse meu caso Mas estão em as duas ferramentas Pode ver que Modificou menos Né As ondas aí Estão em as duas ferramentas É É isso que eu trouxe Para vocês hoje Tá Para tirar a remoção De Tirar Remoção Né Tirar Vocal de música É Não sei Como é que isso comporta Em uma grande variedade De músicas diferentes Como eu disse Isso aqui É uma coisinha A mais que eu faço Para o meu canal Então eu não tenho Conhecimento de música Avançado de forma alguma Mas Para o meu serviço Funcionou muito bem Aí Essa remoção de vocal Aliás Redução de vocal Né No caso E os efeitos São esses Tá Para a música estéreo Existe uma técnica Eu vou comentar aqui Rapidinho Para vocês entenderem Quando a música é estéreo Você pode pegar Por exemplo É mais ou menos assim Você abre a música novamente Daí você Inverte as ondas Na música de baixo Que você abriu Da parte da música Que aí Você consegue cancelar A voz Não sei o que Parece que faz só com um lado Só o direito Ou só o esquerdo Ou você pega o direito e esquerdo E inverte Eu não sei como é que é a bagunça lá Até porque Minha música é estéreo Que a gente pode ter Que eu tenho contato São poucas Já que no caso do canal Eu só estou trabalhando Com por exemplo Essas músicas mais simples Mono E estamos felizes Porque já cumpre o papel Bom galerinha Espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ficado Bom a qualidade de áudio Desse vídeo E até a próxima Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E ative o sinozinho De notificação Não se esqueça De deixar o like Ou dislike E se quiser Um comentário Ou sugestão Não se esqueça De verificar Nossas redes sociais E também O nosso site Onde temos todos os conteúdos Disponíveis Para download Em PDF E se quiser baixar os vídeos Temos todos eles disponíveis No Library Até a próxima galerinha E aí